Na primeira vez ela chorou, mas resolveu fingar É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar Depois perdeu a esperança porque o perdão também cansa de ver Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima Vem comigo, toma a chave, meu coração, já entrei no clima Olha que eu conheço esse pique, no seu teatro eu também quero ser atriz Deixa eu sair no seu corpo, me laça, beija, me faça feliz Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça A chuva está caindo, enquanto a chuva começa a se assar, perder a cabeça Não saia do meu lado, segura o meu ferro molhado e manda-me voltar na beira abaixo A chuva é a chuva, a chuva, a gente já se vê Venha, veja, 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 seja qual que Deus quiser A gente se indaga, se imbota, se imbota, entra na porta da igreja A gente seится e seítima, se imbota, se imbota, se imbota, entra na porta da igreja A gente se olha que se veja, se olha que chuga, Suárez é verla!